Estamos de volta com a série A Importância da Mesada na Construção da Educação Financeira. Que prazer estar aqui falando com você mais um episódio desta grande série. E hoje trazemos a mesada ecológica. Estamos tratando de ecologia, estamos tratando do planeta. Desde o protocolo de Kyoto, lá em 2012, onde se reuniu todos os países pra cuidar da redução da emissão de gases que agravam o efeito estufa do nosso planeta. É muito grave. Mas o que tem a ver isso com relação ao dinheiro, Reinaldo Domingos? Tem tudo a ver. Porque eu sempre falo aqui que dinheiro não aceita desaforo, não é mesmo? Também eu falo pra você que dívida é igual a dinheiro. Também todo mundo sabe que nós compramos com dívidas e compramos com dinheiro. E quando falamos de mesada ecológica, estamos falando também de dinheiro. Aquele dinheiro que vai pro lixo. Como? Todos os recursos materiais que nós utilizamos. Vivenciamos por toda uma vida. Aquele lixo, aqueles detritos são representados por grana, por dinheiro. E por isso, nós precisamos ficar muito atentos e atenção redobrada pra nossas crianças, nossos jovens. Porque no futuro, se nós não cuidarmos dos nossos detritos e lixos que nós geramos todos os dias, é muito provável que um dia a gente não vai conseguir mais viver nesse planeta Terra. E quando falamos de dinheiro, como eu falei, esse recurso está lá, sendo jogado todos os dias na lata do lixo. Literalmente. Eu posso falar aqui de carteirinha. A minha família, já há mais de 30 anos, tem o hábito de reciclar todos os materiais. Nós estamos falando de vidro, papelão, plástico, alumínio, entre outros. Tudo que nós compramos, os produtos, os serviços, certamente tem dinheiro envolvido. Por quê? Você já percebeu que tem produtos que a embalagem é mais cara do que o próprio produto? Então, a gente precisa ficar atento também. Será mesmo que eu preciso comprar aquele produto com aquela super linda embalagem? E por que não comprar aquele produto sem aquela embalagem? Muitas vezes você vai encontrar preços muito mais convidativos do que efetivamente ter uma embalagem super bonita, super legal. E quando eu falo que eu sou congruente, sou mesmo. Porque nesses 30 anos, aliás, nos últimos dois meses, nós arrecadamos mais de 300 reais na minha casa. Mas, o que acontece? Como assim, nossa casa gera tanto lixo assim? Não, não é isso. É que nós nos tornamos quase um eco ponto em casa. Os vizinhos que estão no entorno da minha casa levam os materiais para lá, tudo embalado já. Ou seja, tudo separado, o que é plástico, o que é vidro, o que é isso, o que é aquilo. Por quê? Nós colocamos lá, temos um lugar onde nós armazenamos. Isso vem lá do sítio, vem das casas vizinhas, vem de todo lugar. Então, nós vamos acumulando tudo isso e vendemos uma vez por mês. Então, todo mês, o meu filho, ele consegue pegar todo aquele material, tudo limpo, tudo lavado, tudo direitinho, vai para o eco ponto e faz a venda. E no recurso financeiro, a gente acaba ou doando ou fazendo qualquer outra movimentação desse dinheiro. Mas perceba que é muito importante a gente fazer a nossa parte. A pergunta que fica aqui para você, você já experimentou fazer junto com a sua família essa movimentação de colocar o sistema de reciclagem, implantar na sua vida, na vida dos seus familiares? Dá um pouco de trabalho no começo, sim, mas depois passa a ser um hábito. E eu quero ainda dizer que esses programas de educação financeira, em especial das mesadas, já estão sendo implementadas em muitas escolas de todo o nosso país. Como? Com projetos onde se implanta dentro da própria escola. Esse projeto onde as crianças começam a fazer essas reuniões de como vamos arrecadar recursos. E nas escolas nós temos cantinas, nós temos os cadernos, nós temos muita movimentação de produtos que são materiais escolares, materiais das cantinas. E por que não a escola tomar essa decisão de ter todo o seu lixo, todos os seus detritos ecologicamente responsáveis? Ou seja, implementar a reciclagem de uma forma estruturada. E a arrecadação, fazer os movimentos que possam ser feitos socialmente responsáveis. E temos escolas que vão muito além. Elas vão no seu entorno, buscam lá um ecoponto e faz dele uma parceria, onde todos os alunos vão começando a levar para aquele ecoponto e vai se arrecadando recursos para uma finalidade de uma obra social ou qualquer outra necessidade que aquela comunidade possa ter. E como é importante falarmos de responsabilidade social sobre o nosso planeta, como também a responsabilidade social em relação ao dinheiro, do consumo que nós temos no nosso dia a dia, não é verdade? Por isso, além do livro Mesada Não É Só Dinheiro, que trazemos aqui para os pais e responsáveis para entender um pouquinho mais sobre todas as mesadas, também acabo de lançar aqui, Mesada em Jogo, uma obra literária que já está sendo adotada por muitas escolas. Vale a pena, você vai entender. As nossas crianças vão ter muito mais habilidades desse entendimento por meio de uma ficção, de um bate-papo, de uma história. Vai ser muito legal. E olha, aqui para as nossas famílias. Você lembra, tem o jogo da mesada, se não me engano, da estrela, só que traz a mesada financeira. Interação total do aprendizado da educação financeira por meio de oito mesadas. E ainda, os pecados capitais. Trata-se de um tabuleiro, algo interativo para quatro participantes da família. Além das crianças aprenderem, os pais também estarão aprendendo. Está aqui, olha. Vale a pena você conhecer. E eu trago aqui, nessa obra que você já conheceu, Mesada Não É Só Dinheiro, os 10 R's da educação financeira. 10 R's, sim, que está conectado com essa mesada ecológica. Refletir, primeiro dele. Reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se, repassar, repensar e resgatar. Todos participam diretamente aqui do universo desta obra que está aqui, que é atrás de mim. Uma obra que eu tenho o prazer, realmente, de estar aqui apresentando para você. Que é uma obra que já está presente também, já é um best-seller do universo das escolas, do ensino básico em todo o país. Faz parte da coleção Menino do Dinheiro. Então, vale a pena também você conhecê-la. E assim, nós estamos chegando no final desse nosso bate-papo, registrando que eu estou muito feliz de passar esse conhecimento para você, para os seus familiares. E acima de tudo, para que nós possamos ter essa grande responsabilidade social sobre o nosso planeta, assim como nós devemos ter a responsabilidade sobre o nosso recurso financeiro. Então, vamos lá. Vamos praticar a mesada ecológica. Vamos implementar, não só nos nossos lares, como também em nossas escolas, como já é uma prática usada. Espero você no próximo episódio dessa série tão importante.